Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou começar um vídeo aqui para vocês e vou decorar um bolo aqui, um bolo vitrino, tá gente? Bom, começando, aqui eu tenho um quilo de chocolate meio amargo fracionado e 200 gramas de creme de leite, ó, aí eu misturei e vou colocar aqui, aí eu formei um ganache, né? Agora eu vou ganachear o meu bolo, que vai ser a minha decoração de hoje. Eu vou fazer logo assim, né gente, que assim anda bem mais rápido. Esse bolo aqui, pessoal, tem 20 centímetros de diâmetro. Aqui, pessoal, tem o chocolate com creme de leite, tá? Eu vou fazer aqui, ó, toda a lateral do meu bolo. Pessoal, eu tenho o próprio recheio de brigadeiro, ó, só vou fazer umas pitanguinhas aqui, ó. O brigadeiro é um pouquinho duro, mas dá para a gente trabalhar com o bico, ficando assim, gente. Agora a gente vai fazer a decoraçãozinha brigadeiro, brigadeiro de ninho e morangos. Ó, vou cortar o meio e aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho aqui de brigadeiro para colar. Vou fazer uma decoração aqui também, só para grudar, né? Aqui eu vou colocar os brigadeiros. Brigadeiro? E aí 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 E assim terminamos nossa decoração de bolo de hoje. Um bolo vitrine, não usando chantilly, mas somente brigadeiro e chocolate, né? O ganache com os brigadeiros, com os beijinhos. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo, gente! Tchau! Tchau!